Eu gosto tanto do carinho que ele me faz Faz tanto bem o beijo que ele me traz As horas passam, ligeiras, felizes, sem a gente sentir Ele está ao meu lado, tem um corpo cansado, precisa dormir Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui O vento não faz barulho, meu amor está dormindo E o mar não bata com força, porque ele está dormindo Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti Sonha o que bem quiseres, que eu não sairei daqui Maria, eu, o Antônio Maria, eu conheci assim já no auge da minha carreira Na Marinka e Veiga, que ele trabalhava na Marinka e Veiga Inclusive ele me ofereceu uma música Que foi um grande sucesso E eu não quis gravar, porque achei muito moderna Uma música muito difícil para a época E ninguém me ama Eu disse pra ele, não, eu não quero E essa música bateu o recorde de venda com a Nora Ney Eu fiquei muito satiada com isso Porque eu devia ter gravado e não quis gravar Pensando que não ia agradar esse tipo de música Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor Depois ele fez uma outra música E me ofereceu Eu achei também Que não ia fazer sucesso na minha voz Que não era música para mim Aí a Nora Ney gravou E foi um grande sucesso também Com um menino grande Essa que eu acabei de cantar Bem, eu nasci em Conceição de Macabu Todo mundo pensa que eu nasci em Macaé Não, eu não nasci em Macaé Eu nasci em Conceição de Macabu Que na época era um municípiozinho De Macaé Agora não, agora é tudo igual Tudo a mesma coisa E lá que eu nasci Comecei a cantar Aos 16 anos Em Calouro Programas de Calouro Na Nacional E na Rádio Mundial Na Rádio Continental Na Rádio Tupi Todos os programas de Calouro Eu participei E ganhei todos Por isso eu fui proibida Pela direção de todas as rádios De participar dos programas Porque os calouros estavam desistindo De participar da minha calça Porque eu sabia que Se eu estivesse eu ganharia Com certeza Então eu fui proibida Eu para poder cantar nesses programas Eu tinha que fugir da igreja Eu era da igreja batista A primeira igreja batista do Rio de Janeiro E nos dias de culto Eu ia com a minha família para a igreja Mas depois Quando estava todo mundo Cada um nas suas salas de culto Eu fugia para a Rádio Nacional Ou para a Rádio Tupi Onde tivesse programa de Calouro E chegava lá Cantava Ganhava a minha graninha E voltava correndo para a igreja Antes que terminasse os cultos Até que eu fui descoberta Ah, eram os hinos, né? Os hinos de igreja que eu cantava E nos dias de festa Na igreja a gente podia cantar Música do mundo Mas não samba, nem bolero, nem tango Era só músicas semi-clássicas Então eu cantava Chiribribi Eu cantava São essas músicas Tão longe de mim, distante Onde está, onde está o meu pensamento Essas músicas assim Eu cantava o semi-clássico Tanto que no programa de Calouro Do Renato Murci Eu, que é onde a gente imitava os cantores Ele pediu que... Eu ganhei Todas as vezes que eu participei Do programa Renato Murci Eu ganhei Mas ele me deu um conselho Ele falou que eu não devia Cantar esse tipo de música Porque meu tipo era um tipo brejeiro Não dava para a ópera Porque meu sonho era cantar ópera Ele disse, não dava Você é muito brejeira Você não pode ser o tipo da mulher brasileira Você tem que cantar música Samba Música romântica Mas não é esse tipo de música Apesar que eu tenho uma voz para isso Mas você tem que mudar E eu segui o conselho dele Comprei um disco da Dalva da Oliveira Que ela estava no auge Com muito sucesso Aí eu era fanática pela Dalva Então eu comprei um disco da Dalva Que tinha olhos verdes Eu então ensaiei bem essa música Ele disse, você ensaia bem E volta a cantar E volta no meu programa Para cantar essa música E realmente eu voltei no programa dele E cantei olhos verdes E ganhei em primeiro lugar Aí passei a cantar música profana No tempo, foi muito engraçado Porque no tempo que eu trabalhava na GE Eu trabalhava cantando Eu fiz um concurso Para entrar para aquela fábrica Era difícil Tinha que fazer concurso Eu fiz o concurso inteiro E ganhei Então eu fui ser inspetora Inspetora de lâmpada E eu inspecionava as lâmpadas cantando E cantava alto E o pessoal que trabalhava assim em volta Eles paravam de trabalhar para me ouvir E deu uma baixa muito grande na produção Então no dia de reunião Foi falado sobre isso Porque que era um departamento Que ganhava todo mês em primeiro lugar Estava em terceiro, quarto Desde que eu fui para lá Aí ninguém sabia por quê Aí o gerente do departamento Passou a observar o que estava acontecendo Durante o trabalho do pessoal Aí ele me pegou cantando E todo mundo parado Ele disse Descobri O segredo é essa menina Que canta E o pessoal para de trabalhar Para eu ver ela cantar Então eu fui posta na rua Só Passa no departamento pessoal Recebe o que você tem que receber E vá cantar na rádio Lá é que você tem que cantar Não aqui Aqui é lugar de trabalho Tudo bem Eu agradeço a ele Por ter feito isso Ter me chamado a atenção Ter me mandado embora E agora eu estou aqui Contando a história para vocês Tchau 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 Tchau